Bom dia! Viva bem! Para nós, existe justiça quando os bons são premiados e os maus terminam castigados. Só que nem sempre é assim. Corretamente ficamos indignados com o sucesso dos maus e tristes com a desgraça dos bons. Só que pode ocorrer uma inversão de valores em nossa mente. Pelo mal que habita em nós, pode ocorrer que, sem perceber, passemos a ver o caminho dos maus como bom para nós em função dos benefícios que nos pode trazer. Se ficarmos olhando para os malfeitores bem-sucedidos, pode ser que acabemos por querer ter o que eles têm. A ilusão tem um brilho muito atraente. Somos chamados a levar o Deus Eterno a sério e a concordar que o bem só vem dele. O resto é fumaça. Precisamos ficar atentos porque não somos tão fortes como imaginamos. É melhor não nos determos no avassalador caminho dos maus, sobretudo quando pontilhado de fama e dinheiro. Olhemos para os verdadeiramente bem-sucedidos, que são aqueles que, com ou sem dinheiro, com ou sem fama, procuram seguir os mandamentos do Deus Eterno em todas as áreas da sua vida. Quem vive assim, vive bem. Atentemos todos para o ensino bíblico. Não fique com inveja do sucesso dos perversos. Prefira continuar amando o Deus Eterno sem duvidar. E será brilhante o seu futuro. E a sua esperança jamais falhará. Eu li Provérbio 23, 17 a 14, para lhe desejar uma vez mais um bom dia. Bom dia aqui para você, do Israel Belo de Azevedo.